Olá pessoal, bem-vindos ao programa William and the Magic Box e hoje o nosso show nós vamos ter uma grande amiga minha chamada Cláudia. A Cláudia é de Moçambique, na África, mas ela mora na Alemanha, em Dusseldorf. Então, vamos ver logo o que a Cláudia tem a dizer, espero que vocês aproveitem a entrevista. Olá, vocês me escutaram? Já consigo, olá! Deixa eu tirar os óculos, que eu não consigo enxergar nada sem os óculos. Olá, William! Olá, Cláudia, tudo bem com você? Tá tudo, tá tudo. Tanto tempo! Meu Deus do céu! Quanto tempo, né? Quase 20 tal anos, né? Meu Deus, é verdade, agora que eu tô percebendo isso, que eu tô aqui em Londres. Eu tô casada há 24? Meu Deus do céu, eu tô em Londres há 17, quase 18 anos, então faz sentido. Meu Deus, o tempo passa, hein? E disse assim, do nada, ir pra Londres. Olha, foi assim, sempre tive vontade de morar num país onde eu pudesse falar inglês todos os dias. O inglês sempre, antes de eu mudar pra Portugal, já tinha paixão pra falar inglês. Eu sempre tive vontade de morar, e quando apareceu a oportunidade, pensei duas vezes. Ah, que bom! Espero que você esteja bem e feliz. Deixa eu só aumentar aqui um bocadinho o volume, que é pra eu... pronto. Espero que esteja bem e feliz, né, William? Sim, claro, sim. Encontrei meu lugar. Aqui em Londres é onde que eu... é a cidade que eu deveria estar. Acho que eu nasci pra viver em Londres. Acho que aqui que é o lugar. Não, não, não. Eu nasci no outro lado, mas a mentalidade, eu consertava em Londres. E acabou que foi dando certo, foi aí parar, né? Com certeza, com certeza. Mas hoje entrevistada é você, não sou eu. Então vamos lá. Tô brincando. Vamos lá, então. Cláudia, então me fala de onde que você é, então. Ah, meu Deus. Eu sou, eu sou, como posso dizer? Não, peraí, eu nem sei explicar de onde eu sou, pra falar a verdade. Mas pronto. Eu sou moçambicana, eu nasci em Maputo, na cidade de Maputo, a capital, né? Prontos. O que mais? E faz tempo que você saiu do país, que você mora fora? Sim, já estou quase... eu tô quase 25 anos fora de Moçambique. 25 anos. E depois de Moçambique, qual foi o país que você mudou? Eu me mudei pra... quer dizer, depois de Moçambique, fui pra Portugal. E ficou quanto tempo em Portugal? Eu acredito que tenha ficado... se eu estou aqui há 12 anos, no total, também fiquei 12 anos em Portugal. 12 anos em Portugal. E por que a mudança de Moçambique pra Portugal? Primeiro porque eu conheci meu marido em Moçambique, né? Meu marido é brasileiro, da cidade do Rio não, pertence ao estado do Rio, né? De duas barras. E conheci meu marido em Moçambique e pronto. Como meu marido tinha praticamente a vida feita em Portugal, decidimos mudarmos pra Portugal. Uma vez que ele já estive em Moçambique pra trabalhar, mas as coisas não correram lá muito bem em Moçambique. E pronto, decidimos voltar pra Portugal. E foi o que fizemos. Voltamos pra Portugal e ficamos lá 12 anos, né? Depois da crise que aconteceu, né? Em 2012, por aí, 2011, viemos pra cá, né? Viemos parar aqui na Alemanha. Viemos... Em Düsseldorf. Então agora você está morando em Düsseldorf, então, na Alemanha. Nós estamos em Düsseldorf. Qual que é a melhor, qual que é a parte melhor de morar em Düsseldorf, na sua opinião? Eu não diria só em Düsseldorf. Quer dizer, em Düsseldorf eu acho também, eu acho uma cidade bem liberal em questão de cultural. A Alemanha em si já é um país já bem cultural, apesar das pessoas ainda terem aquela mistificação de que pronto, por causa da Segunda Guerra, porque os imigrantes... Não, eu acho que a Alemanha é um país muito cultural, como Portugal, né? Mas eu acredito, até costumo ver muito mais aqui na Alemanha do que em Portugal. E o fato de eu gostar aqui de morar em Düsseldorf, é... Eu não... Eu poderia ser em outra cidade, mas... Na altura, a Lagir teve a proposta de vir trabalhar pra Düsseldorf e nós viemos pra cá. Mas poderia ser em outra cidade, em Colônia, poderia ser em Berlim. Não tínhamos nada focado que teríamos que ir direto pra aquela cidade. É porque apareceu a oportunidade de trabalho aqui e nós viemos parar aqui só, mas... Não vejo nada, assim, específico que me tenha trazido pra cá, mesmo pra Düsseldorf. Entendi. E qual que é a sua profissão, Cláudia? Eu sou... Eu, como diz aqui, eu sou fligarin, né? Eu sou auxiliar de informagem, entende? Sim. Só que, é assim, as pessoas têm ideia, quando diz fligarin, é porque nós tratamos de idosos. Não. Na minha área em si, é tudo. É tudo que é relacionado a doentes, a pacientes, né? Independente de serem idosos ou jovens, né? Em Portugal já dizem cuidadores de idosos, mas pra mim não diria cuidadores de idosos, porque eu trabalho não só com idosos, como também com jovens, crianças. Então, eu sou auxiliar de informagem, fligarin. Entendi. E qual que é... O que você gosta mais do seu trabalho? Qual que é a parte mais gratificante do seu trabalho? Ah, eu amo... Eu não vejo a fazer outro trabalho. Eu amo meu trabalho. Não vejo a fazer outra coisa. Eu já estou nessa área, praticamente, também, quase 26 anos. Então, é uma coisa que eu adoro fazer. Se me colocarem em uma outra coisa, é gratificar daquilo que eu faço. Eu costumo dizer que eu levo... Como é que eu posso explicar? Eu... Ai, meu Deus. Eu não sei como explicar. Além de eu levar tranquilidade, paz para as pessoas no final da vida, né? Eu dou a garantia de que nada está perdido. Ainda temos a possibilidade, entende? De tudo retroceder, né? Tem casos em que, às vezes, não é... Não tem mesmo chance. Mas eu trago essa expectativa, né? Porque as pessoas também pensam, olha, não estamos sozinhos. Porque eu notei aqui muito, aqui na Alemanha, por exemplo, que a maioria dos pacientes que eu curto são pacientes já praticamente sozinhos, sem... Isso é o que mais me choca, né? Essa cultura, né? Em que os filhos já... Praticamente, não diria abandonar. Mas afastam-se um bocadinho dos pais, dos tios, seja lá... Exato. Entende? É isso que eu tenho a notar. Quer dizer, gratificante, eu amo o meu trabalho. Amo. Entendi. Ok, Cláudia. Então, durante o programa, eu vou explorar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre Moçambique, sobre Portugal, sobre a sua vida no geral, tá bom? Ok. Cláudia, antes da gente começar o programa, me fala uma coisa interessante sobre você, algo interessante sobre você. Ah, William, eu costumo... Eu sou... Eu, assim... Quando você me pergunta algo interessante, eu sou... Eu costumo dizer... Eu sou uma mulher do mundo, sou uma mulher que gosta de ajudar os próximos, inclusive, há alguns dias aqui em casa, elas mudaram. Eu tive uma família da Ucrânia, né? Eu quero falar em português. É, da Ucrânia, né? Estiveram aqui em casa com nós durante três meses, né? Vieram da guerra. Então, essa sou eu. Se não fosse assim, se eu não pudesse ajudar o próximo, se eu não pudesse estender a mão, o próximo não seria eu. Entende? Eu não me vejo, eu, Cláudia, vendo alguém em sofrimento ou vendo dificuldade e não pudesse fazer nada. Então, eu sou a Cláudia desse jeito. Bom, bonitinho. Ok. Então, tá pronta pra ir numa jornada de memórias sobre a vida e pra... É tudo, pai! Bem-vindos ao programa William and the Magic Box. Só isso aqui é a minha caixa mágica. Cheio de perguntas, ok? Eu só vou tocar uma música agora, só pra gente balançar um pouquinho. Ah, bota aí um samba aí, né? Vamos lá. Antes da próxima perigo, vamos lá, então. Cláudia, antes de começar o programa, durante a gravação, se tiver alguma pergunta que você não queira falar ou não queira responder, eu sempre posso trocar, tá bom? É tudo muito amigável, tá bom? Tá, bem. Vamos lá, então. Primeira pergunta é bem fácil. Se você pudesse ser um animal, que animal seria e por quê? Se eu pudesse ser um animal, que animal seria? Eu seria uma leoa. Por quê? Porque eu acho, eu me vejo como uma mulher gara, eu me vejo forte, me vejo lutadora, me vejo com gara. Então, eu seria uma leoa. Por que não? Bacana. Acho que casa bem com você. Sempre precisa ser essa personalidade forte. Exatamente. Próxima pergunta, vamos lá. Cláudia, antes da próxima pergunta, quando você pensa na sua terra natal, Moçambique, Maputo, né? Qual que é a melhor memória que vem na sua cabeça? Ai, eu tenho memórias muito boas, né? Eu tenho, graças a Deus, nunca passei dificuldades, né? E eu, a memória que eu tenho é dos meus pais, é de nós irmos à igreja, é de eu ir todos os domingos visitar o meu avô e almoçar na casa do meu avô. As praias lá, que são muito maravilhosas, a comida em si, né? O convívio, nós somos assim, família, família, somos família. Então, isso vai se desgastando ao tempo, né? Ao longo do tempo, porque a gente vai mudando e depois vai criando as nossas famílias. Então, eu sinto muita saudade, muita falta disso. Muita falta disso. E, tirando a saudade da família, você sempre volta pra lá, de vez em quando? Sim, eu volto. Sempre que tenho oportunidade, eu estive lá em 2019, sempre que eu tenho oportunidade, antes do corona, né? Sempre que eu tenho oportunidade de viajar pra lá, eu vou lá. Apesar de minha mãe já não mais insistir, né? Minha mãe já é falecida há seis anos. Mas eu sempre vou lá. E sempre, engraçado, por incrível que pareça, eu não sei se isso acontece consigo, quando você volta ao Brasil. No momento em que o avião altera, né? Senta aquele aperto no estômago, me apetece gritar dentro do avião, me apetece chorar. Ai, minha terra, tô de mal, tô aqui. Eu sinto essa sensação sempre. Eu sinto uma agonia tão grande. Eu não consigo explicar por que eu tenho essa agonia. Eu não sei se uma outra pessoa tem isso, mas eu sinto, assim, que eu quero gritar, que eu quero dizer, eu estou de volta à casa, porque sempre um filho volta à casa, né? Então, eu sinto isso, né? Sinto essa saudade. É uma coisa inexplicável. Eu acho que as raízes são muito fortes, entendeu? A gente tem essa... É por isso que a gente sempre senta essa... Parece que voltou pra casa mesmo. Parece que é aqui no nosso lugar que a gente pode ser a gente mesmo. A gente se sente abraçado, né? Apesar de a gente não ter ninguém lá, esqueci, quando eu digo não ter ninguém, é no momento em que o avião até... A gente se sente, meu Deus, abraçado. Chegamos, o ar é diferente. É, entendo? É tudo diferente. Entendo perfeitamente. Próxima pergunta pra você é... Qual que é a tarefa da casa que você não gosta de fazer mesmo? Eu não gosto de passar a ferro. Por quê? Essa foi rápida a resposta. Não gosto de passar a ferro. Tem algum motivo ou nunca gostou mesmo? Eu acho que é por... É a sensação de calor. Então, tudo pra mim... Apesar de... Eu adoro cozinhar, né? Mas passar a ferro... Eu passo porque tem que passar. Mas... Eu não gosto de passar a ferro. Não gosto porque a pessoa fica ali... Não tem mais... A gente fica ali a olhar pra roupa... Pra se a roupa tá bem engomadinho, tá bem... William, só um minuto. Desculpa, eu vou ter que cortar. O que foi, Beatriz? Sem problema. Tá bom, vai, Xuzi. Ela diz que quer fazer panquecas, meu Deus. Ai, desculpa. Nem problema. Deixa essa porta. A criança sempre é assim. Quando você tá no momento... Dá pra cortar essa parte, né? Acho que eu vou deixar bem engraçada. E foi. Então, você tá falando que você não gosta, então, de passar a ferro. Não gosto, não gosto. Detesto passar a ferro. Mas, olha, tem que passar, né? Fazer o quê? Mas não gosto. E nós aqui temos uma coisa. Em Portugal, sempre passei a ferro. Sempre passei a ferro. E depois que eu me mudei pra cá, eu comecei a pegar a mania dos alemãos, né? Então, o que acontece? Eles não passam. Eles tiram a roupa do... Nem todos, né? A maioria não passam. Tiram a roupa do estendal, dobram dobradinho, bem direitinho, como se tivesse engomadinho. E arrumam, já está. Se eu tiver alguma coisa assim, como eu posso dizer, pra passar a ferro, eles passam. Mas, ai meu Deus, eu sou a pessoa. Mas, fora isso, eles não passam a ferro. Então, eu aprendi. Tá ótimo. Às vezes, enquanto você não tem vontade de passar a ferro, você vai lá e coloca o aladinho pra passar, então. Mas, às vezes, não, o problema é que nós, a maioria das nossas roupas também, não tem necessidade de passar a ferro. São roupas simples que você lava, estende e dobra, fica tudo direitinho. Não temos aquela mania de vestir as camisas pra engomar, ou as calças engomadas, não. Entendi. Tá bom. Próxima pergunta. Vamos lá. Ok, Cláudia. Próxima pergunta pra você é, qual que é a sua, é, qual que é a sua, só um pouquinho agora falando, deu uma misturada aqui. Qual que é a sua estação do ano mais favorita? O Henningkot? Não tem nem pergunta. Você vai perguntar pra qualquer mundo, todo mundo vai dizer verão, né? Maioria. Verão. Agora, por que eu não gosto muito de inverno? Pelo menos, aqui na Alemanha, eu não gosto muito de inverno. Além de nevar, há uns quatro, cinco anos que quase não neva aqui em Düsseldorf, né? Porque no princípio sempre nevou. Além de nevar, não é que eu deteste, eu adoro a neve. O problema, eu acho que acontece aí também em Londres, quando eles começam a jogar aquele sal. Aqui não jogam, porque aqui não tem muito, a neve não é tão pesada como aí, não. Aqui acontece. E suja os apartamentos todos, então o carro, então eu detesto mais por causa disso, né? Do inverno. Mas fora isso, eu adoro verão, verão. E qual que é a melhor parte de morar em Düsseldorf, na sua opinião? E qual que é a parte mais desafiadora, na sua opinião, Cláudia? Eu não vejo nada negativo em Düsseldorf, não vejo nada negativo. Não tenho nada pra dizer. Agora, a boa parte, quer dizer, a pior parte são os estacionamentos, né? Que nós aqui temos escasso de estacionamento. Ah, é? É, estacionamento. E a boa parte é que nós temos quase tudo. Só não temos o mar, mas pronto. Não temos o rio. E você vê vocês, assim, a sua família morando aí por um bom tempo? Se eu me vejo, sim, eu me vejo. As minhas filhas nasceram aqui, então acredito, sim, acredito que não me vejo a mudar. Inclusive, às vezes temos aquele pensamento, olha, vamos voltar pra Portugal. Eu, sinceramente, eu digo, pra Portugal, neste momento, não me vejo a voltar. Me vejo a ir de visita, conforme vamos agora de férias. Nem pra Moçambique, nem pro Brasil, mas nós estamos bem agora aqui. Então, eu me vejo agora desestruturar, né? Tudo isso, tem que voltar. Lógico, se alguma coisa negativa acontecer e nós temos que mudar, nós vamos nos mudar. Mas fora isso, nós estamos bem ainda, por enquanto. Então, suas filhas nasceram aí, na Alemanha? Nasceram. E assim, como que vocês falam? Vocês falam em português com elas? Em português. Em casa, nós falamos em português, porque nós, praticamente, não é questão de me sentir obrigada, né? Eu acho que é uma necessidade mesmo de falar, porque as nossas famílias todas falam português de ambas as partes. Então, não tem necessidade de falar o alemão, pra que elas possam esquecer o português. A Beatriz teve dois anos na escola de português, mas depois não quis, porque não estava a gostar, e nós tiramos. Mas pro ano que vem, ela voltará de novo à escola de português. Entende? Elas falam português em casa, conosco, na escola, e no infantário falam alemão. Qual que é a idade delas, Cláudia? Desculpe, não percebi a pergunta. Qual que é a idade delas, das suas filhas? A idade delas, a Beatriz tá com oito, vai fazer nove agora, dia doze de agosto, e a Isabel tem cinco. Ah, entendi. Próxima pergunta, vamos lá. Ok, Cláudia, da Alemanha. Vamos lá. Próxima pergunta é, me fala alguma coisa especial que você ganhou, e como que você ganhou essa coisa especial? Ah, se eu começar a falar dessa coisa especial, eu vou me derreter e vou acabar chorando. A coisa mais especial que eu ganhei foi a minha filha. Por quê? Porque eu esperei 15 anos para ter a minha filha. E durante esses 15 anos que eu tentei engravidar, não consegui engravidar. Quando eu me mudei para cá, para a Alemanha, uma amiga nossa disse, não, por que vocês não tentam entrar para o hospital, para a UNE, que a gente fala aqui para a UNE, porque em Portugal nós estávamos inscritos na, como se chama? Oh, meu Deus, eu quero falar em português, também esqueço. Na lista de espera. Sim. E nunca fomos chamados, né, para fazer a consulta de infilitarização. E quando chegamos cá, nós, olha, em poucos meses nós conseguimos a consulta, e em poucos meses eu estava grávida. E o melhor, a pergunta que você me fez foi, qual é o melhor presente? Sim. É, e o melhor presente foi quando o laboratório ligou para mim, a dizer, né, porque eu fiquei naqueles 15 dias de ansiedade, nervosismo, será que eu estou grávida, será? E olha, eu lia livros, eu lia, sabe quando as pessoas têm um problema, mas as pessoas às vezes nem perguntam ao médico, focam se vão direto à internet, procuram, mas será que é isso, será que vai acontecer isso, será que está acontecendo isso comigo, será que eu estou sentindo esses sintomas? Então, quando, depois dos 15 dias eu entrei numa ansiedade tão grande, que eu acho, eu acho tão, tão, assim, para quem está nessa fase, que está nesse processo, é tão difícil, tão angustiante, que quando chegou o dia que o laboratório tocou, o meu telefone tocou, ela já estava do meu lado, e eu vi o número de frente do meu telefone, eu disse, meu Deus, eu só espero que o laboratório tenha boas notícias para mim. William, quando eles disseram assim para mim, a senhora está grávida, o teste, o William, eu, olha, eu estava em pé, eu caí sentada, sabe? Eu fiquei parada no telefone, o telefone caiu no chão, o médico, o médico no telefone a falar, eu só ouvi, aí ele perguntava, você está bem? Você está bem? Eu falei, mas tem certeza mesmo que o teste está de 100% de certeza que a senhora está grávida? Olha, foi, olha, eu acho que foi o maior presente que eu recebi na minha vida, a minha filha, a Beatriz, o maior presente, eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, foi, ah, que bonitinho, que bonitinho, e qual que é a melhor parte de ser mãe, Cláudia? Qual que é a coisa mais assim, especial, a coisa mais que você... Eu acho que a melhor parte de ser mãe para mim, que demorou muito tempo, é o fato de eu ouvir a palavra mamá. Que bonitinho. Mamá, mamá, é que eu não me importo... É, não me importa de ouvir cem mil vezes, mamá, mamá, e quando eles, por exemplo, elas têm, elas, né, elas têm a necessidade de me fazer sempre perguntas, né, e eu estou ali para responder, mas eu acho que o fato de a gente ser chamada mamá, porque eu sempre tive aquela estigma, né, durante 15 anos, que como é que não consegues engravidar? Então eu ouvi as outras crianças, mamá, mamá, eu falava assim, meu Deus, quando vai chegar esse dia de ouvir essa palavra? Então eu não me importo quando ela chega, mamá, mamá, eu não me importo, ah, eu adoro, mamá, mamá. E a segunda foi mais fácil para engravidar ou demorou o processo? É, eu tive a primeira, a Beatriz foi por inseminação e depois tive uma outra gravidez que perdi durante, durante três anos e depois tive a Isabela, só que na minha segunda gravidez eu não sabia que estava grávida, porque, é, não sabia que estava grávida porque o médico tinha me dito a mim que eu provavelmente teria que recorrer de novo à inseminação, tanto que eu fiz, é, é, congelei os ovos e tudo, né, os embriões, desculpa. E, então, ele disse, maminha, que se você quisesse ter filhos novamente, teria que recorrer ao mesmo tratamento. Eu disse, tudo bem, então nós optámos por fazer o congelamento dos embriões. Passando três anos, um dia fui normal à consulta, eu não tive sintomas nenhum. Quando cheguei lá, o médico disse, ah, eu estou a ver alguma coisa aqui, eu estava deitada, eu falei, ai meu Deus, não acredito que é de novo o meu mioma, o problema do mioma. Ele, não, tem um coração a bater. Eu disse, como? Quase caí da Maca. Não, ele disse que não, ele não disse que tinha um coração a bater, ele disse, eu vejo o embrião. Eu disse, como embrião? Como? Eu disse, doutor, o senhor não está, não está vendo errado, não é mioma? Ele, não, é um bebê que está aqui. Só que, pronto, durante os três meses, o bebê não não fecundou, isso, eu acabei tendo um aborto espontâneo. Depois veio a Isabel, que é a povetinha daqui, né, a pimenta aqui de casa, né? Pimenta de casa. Aí é que eu soube que eu podia engravidar normal, eu falei, ai, agora não precisa se pagar. Próxima pergunta, vamos lá. Próxima pergunta. Cláudia, a próxima pergunta pra você é, qual que é a coisa mais engraçada que você já colocou nas suas redes sociais? Olha, não fui eu que coloquei, colocaram lá. Eu tomando os meus porres, né, entende? Eu tomando os meus porres, e eu, de repente, ouço uma chamada, alguém ligar, falou, Cláudia, você está, como é que se chama? Está em online. Eu falei, como estou em online? Quando eu fui ver, estava lá já, eu quase caída já. Agora, não fui eu, porque eu tomo muito cuidado com as redes sociais, né? Eu tomo muito cuidado no que vou postar, lá, não entende? Então, não fui eu, fui alguém que estava lá do meu lado, que eu estava lá, é, toda a vela. Aí, de repente, olha, eu já vi você aqui, né? Então, qual é a comunidade brasileira e do Zedorf, a comunidade moçambicana? Tem comunidades aí ou não? É, brasileira tem, muita, aqui no Zedorf. Moçambicana, eu ainda não achei, infelizmente, ainda não achei. E, por incrível que parece, eu convivo mais com brasileiros aqui do que com os próprios moçambicanos, né? Não tenho muito contato com os moçambicanos, mas com brasileiros tenho bastante contato. A maioria das minhas amigas são, além de ser alemãs, né? São brasileiras, a maioria das minhas amigas. Então, a comunidade brasileira tem bastante. E, do seu ponto de vista, é fácil, do seu ponto de vista, é fácil você se interagir com os alemães? Eles são receptivos? Qual que é a sua impressão dos alemães aí do Zedorf? Certo, William. Eu acho, por incrível que pareça, você anda aqui na Alemanha. Se você, se você, vamos supor, se você estiver, andar todos os dias na mesma rua e encontrar-se com a mesma pessoa, eles, por mais que eles não te conheçam, eles dizem bom dia, bom dia, bom dia. Eles não te conhecem, mas eles dizem bom dia. Eu acho muito mais fácil, mas também eu acho que vai da pessoa, né? Se eu for muito aberta, realmente, eles também são abertos. Se eu for fechado, eles também são fechados. Mas eles não são assim tão frios como as pessoas fazem. Eles são frios, sim, se a gente também chegar com frieza. Mas se a gente chegar com uma mentalidade, uma mente aberta e tudo, eles são bem, bem receptivos, entende? Entendi. Tá bom. Nossa pergunta, vamos lá, nossa pergunta. Claudia, nesses, vamos dizer, todos esses anos que você está casada com o Aladir, qual que é a lição mais bonita que você aprendeu com ele nesses últimos, nessa jornada que vocês estão juntos? A lição mais bonita que eu aprendi com o Aladir? Olha, olha o meu espanto. Eu estou aqui a pensar o que eu aprendi. Família, eu acho. O conceito de família. Entende? Porque o Aladir é muito caseiro, sabe? O Aladir é uma pessoa que não sai para lá de nenhum para o bar. Então, família, né? Eu aprendi. Essa é a lição, né? Por incrível que parece, eu sempre também, antes de conhecer Aladir, sempre fui uma mulher muito aventureira. Gostei de viajar, gostei de discoteca. Depois que eu casei, né? Eu fiz uma pausa. Então, eu aprendi. Eu tenho essa lição com ele. Digo, agora nós somos uma família. As faras não são como antigamente. Então, isso praticamente... Eu posso dizer que sossegou o meu facho, né? Entende? Mas, pronto. É isso. Ele sempre foi muito calmo mesmo. Eu lembro, trabalhando com ele, eu lembro que ele sempre foi muito calmo. Eu lembro que ele tinha esse... Sempre. Continua, continua. Eu acho que até está pior. Ele é assim. Ele não muda. Ele é assim mesmo, né? Eu acho que cada vez, cada ano que passa, ele fica pior, né? Cada ano que passa, a idade, né? Também. Não, Aladir nunca gostou muito de... Como eu posso explicar? Aladir nunca gostou muito de Farah. Aladir é mesmo família. Ele é caseiro, ele gosta. Então, isso eu aprendi muito com ele, né? Ficar mais quietinha. Entendi. Tá bom. Próxima pergunta para você é... O que que você aprendeu mais nessa... Durante essa... Essa crise da coronavírus? O que que você aprendeu mais? A lição mais positiva que você aprendeu? Eu, assim... Eu trabalho na área da saúde. Sempre tive respeito pela vida, né? Mas, depois que aconteceu... Quer dizer, ainda não estamos na fase final do corona. Mas, depois, quer dizer... No início da corona, o estrago que ele fez, né? Como quem diz... Num momento, tínhamos tudo aberto. E, de repente, ficámos confinados, né? Que não podíamos sair, não podíamos fazer nada. Eu aprendi o quanto... É dar valor, é dar valor às coisas. Eu acho que nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas, assim de sempre... Eu sempre soube isso, que a gente não sabe o dia da manhã. Mas, depois que tivemos a época do corona, né? Do Covid... Eu pensei assim... Meu Deus! Como pode? As próprias pessoas, né? A lição de vida que eu aprendi disso É que, por mais que tu tenha estudo Haverá um dia que não poderás aproveitar nada. Verdade. Então, eu chegava até a fazer esses comentários As pessoas com postos na garagem Não podem se movimentar porque... Houve aquele confinamento Em que a gente tinha que ficar trancado 40 dias Que a gente não podia circular Nem na cidade Não podíamos ir na rua Então, as pessoas ficaram confinadas Mesmo tendo o prazer de ter uma coisa Que eles poderiam mostrar para o povo Então, eu aprendi isso Que não precisamos ter muita coisa Para a gente ser feliz O pouco que a gente tem vale muito Principalmente a vida É verdade E eu acho que a gente agora dá muito mais valor Depois que passamos por isso Exato Exatamente A gente tem outro ponto de vista Hoje em dia a gente dá muito mais... É como você falou, das coisas mais simples da vida O contato com os amigos, com a família Exato Tudo mais conectado Eu concordo contigo Exatamente Tudo ficou assim, de cabeça para baixo, sabe? É verdade Todo momento a gente perguntava Quando é que isso vai voltar? Mas acredita que não voltou nada ao normal Porque ainda hoje existem pessoas com receio Exatamente Do contato pessoal Isso eu vejo na minha área Quando a gente chega para tratar de alguém A pessoa ainda fica desconfiada Por mais que as coisas hoje estão mais bem estabilizadas Que estão ao início Quer dizer, não estamos fora do perigo Ainda estamos Porque a variante em si Ela sempre vai se multiplicar E sempre vai haver as mutações Mas é o que eu falo, né? A gente não está... A gente está ainda dentro do risco Não estamos fora do risco Precisamos tomar precaução Mas não voltou nada ao normal Não voltou Uma coisa que me deixa assim Um bocadinho meio Eu fico assim Meia pasma E às vezes até comento com meus colegas É o fato E pronto Nós agora não estamos a usar máscaras Uhum Mas usamos máscaras em consultores médicos Em bus Sendo em bus Auto carros, né? Auto carros Sendo que as discotecas estão aí Todo mundo Eu não sei Eu não consigo entender Eu não sei quem fez essa lei Não cabe na minha cabeça Como é que uma pessoa Diz que pronto Restringiu a máscara aqui Nos transportes públicos E em consultores hospitais Mas a vida pública em si O povo vai para as discotecas Se encontra Não entendo Se são as mesmas pessoas Também que andam no transporte público E que vão aos hospitais É Somente isso Não entendo Mas pronto Cada um com a sua lei, né? É, não é contraditório Muitas leis são contraditórias A gente nunca sabe, né? É sempre difícil de entendê-las Entendeu? É É verdade Vamos esperar por dias melhores Como sempre Claro Nossa pergunta, vamos lá Ok, Cláudia A próxima pergunta para você é Qual foi o seu maior castigo Que você já recebeu? Que você já passou? Você se refere à infância, né? Isso Ai O maior castigo que eu tive Foi quando eu trouxe uma caneta Da escola Que não era minha Eu Peguei lá Sendo que eu já tinha a lição de casa em casa Que nada que não fosse meu Eu não podia trazer para casa Olha Mas eu apanhei tanto Ainda fui Olha Minha mãe pegou um pé no braço Ainda levou uma escola E mandou perguntar De quem era a caneta Na frente de todo mundo A lição que eu tive Foi que nunca mais Eu devo pegar nada Que não é meu E hoje eu transmito isso Para as minhas filhas Lógico, não com Não com as palmadinhas Ou em palavras Mas essa foi a melhor A melhor A melhor A pior lição que eu tive Entendo Aprendi, né? Claro Que nunca devo pegar nada Que não é meu Mas eu sempre fui avisada em casa Não traga nada Que não é seu Para casa Se você trouxer Você já vai ver Só que eu acho que testei A seriedade da minha mãe Que ela disse Espera aí Eu te pego agora Que eu vou te mostrar Com quantos paus Você faz uma canoa Vamos lá Ainda deu uma chicotada lá Isso aqui Eu acho que até os colegas Da minha turma Devem ter ficado até assustado Como quem diz Olha daqui Nunca mais vamos pegar nada de ninguém Porque olha A outra apanhou Quer dizer que também Nós também em casa É capaz de acontecer o mesmo Eu ainda levei lição Levei na lição De casa para a escola Quando você pensa Na sua mãe, Cláudia Como você falou que ela já se foi Quando você pensa nela Qual que é a A memória mais bonita Ou mais assim Aconchegante do seu coração Que você lembra dela? Minha mãe Era minha melhor amiga Era minha melhor amiga Eu Apesar de eu ter amigas Que a gente também se considera A melhor amiga Mas Minha mãe Eu acho que não tinha tabu Não tinha nada Se eu não pudesse conversar com ela Ai Nós conversávamos de tudo Nós nos tratávamos Apesar de muitas das vezes Ela sempre dizia assim Eu sou sua mãe Não sou sua amiga Para que existisse aquele respeito Que eu não ultrapassasse Mas não era no sentido Ela me pôr de parte Então Eu Tenho muita saudade Acreditas que depois que ela se foi Eu ainda fiquei um ano Ainda tentando ligar para o número dela Um ano Gente Um ano É Ela Minha mãe Eu digo até hoje Ela não morreu Minha mãe Minha mãe Tanto que hoje Eu tenho os problemas que eu tenho Eu Não Eu converso muito com Deus Mas também converso muito com ela Claro Eu converso muito Então É como se trocássemos mensagens Trocássemos Um feedback Eu sinto que Existe aquela energia Em que ela me diz Tem calma Tudo vai se resolver Nunca se desespera Então Minha mãe Eu me vejo como Tudo que eu sou hoje Tudo que eu aprendi na vida Veio dela Não diria que o meu pai Não foi uma pessoa presente Que também não me ensinou Mas eu acho que mãe É a base de tudo Né? A chave Como é que eu posso O cadeado Que fecha e que sela Muita coisa na vida Né? Dos filhos Então Para mim Minha mãe E foi tudo Tanto que William Por incrível que pareça É No mês Na semana em que ela morreu Eu estava Aqui Eu já estava Morar aqui Eu senti Um desejo Tão forte Porque a minha mãe Teve um AVC E a minha mãe Sempre foi uma mulher Trabalhadora Minha mãe sempre Nunca dependiu de ninguém Sempre fez as coisas E o que que acontece Depois que ela teve um AVC Praticamente a vida dela acabou Porque ela não pôde mais falar Não pôde mais andar Então ela ficou a camada E na semana em que ela morreu Eu senti um 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 peso tão grande Um aperto tão grande No meu coração Que eu decidi viajar Na última da hora Assim peguei a Beatriz É E eu lembro que na altura A minha amiga Vanessa Tinha me dito assim Mas tu tens a certeza Os voos estão tão caros Tu tens a certeza Eu disse Não Eu sonhei Eu tive um sonho Que a minha mãe estava mais chamada E ela disse Ah mas isso deve ser um sonho Não Eu vou pegar amanhã Vou pegar um voo Vou pra Moçambique E dito e feito Peguei o voo Fui pra Moçambique Quando cheguei em Moçambique Minha mãe em dois dias morreu Meu Deus olha que É me sinto gratificante De eu estar lá Apesar de não ter acompanhado Durante esses três meses Que ela ficou doente Acompanhava por aqui né Claro Eu estava pronto Pelos vídeos e tudo Que a gente fazia Eu estimulava ela a falar Fazer fisioterapia Mas pronto Ela eu acho que ela acabou Mesmo por desistir Porque ela se achou Ela estava inútil Não conseguia falar Estava numa cama Uma mulher que sempre Dependeu dela mesma Pra fazer as coisas Estava dependendo de alguém Que ele põe um copo d'água Na boca Foi muito difícil ser pra ela Então quando eu cheguei lá Que ela me viu Ela ficou estufata Porque eu quis fazer Uma surpresa pra ela Mas depois eu pensei assim Não, meu sobrinho Avisa que ela vem Só que ela não se lembrava E eu nesses dois dias Que eu passei lá Que eu passei mais tempo Mas nesses dois dias Que eu passei com ela Ela chamava mami de mãe Mãe, mãe Eu dizia mãe Não sou sua mãe Sou sua filha Ela é minha mãe Então é isso A gente se conecta Quer dizer Nós trocamos né Trocamos de lugares né Mas é Minha mãe Minha mãe Minha heroína Minha mãe Partiu mas Espiritualmente né Fisicamente Mas espiritualmente Tá aqui sempre comigo Que bonitinha Que bonitinha Com certeza Tenho toda certeza Eu acho que Onde ela estiver agora Ela vai estar dando um sorriso grande Nossa, acredito Até arrepia agora Falando isso Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tem sempre uma foto dela Ali no lado do cordão Com uma vela Sempre Inclusive a vela tá acesa Eu entendo Amo minha mãe de paixão Foi a mulher que me ensinou Muita coisa Então isso Isso eu levo pra vida Entende? Não perco nada Que ela me ensinou E de ponto de par Não Hoje eu adoro cozinhar Como eu falei né E isso eu aprendi muito dela Porque ela era uma mulher Que sempre estava na cozinha Eu não me lembro de minha mãe Estar em outro lugar Ela não ser na cozinha Que bom Bonitinho Como que é o nome dela? Natália Natália Bonitinho mesmo Cláudia Eu tenho três perguntas pra você Tá bom? Vamos lá Cadê? Cadê o samba? Samba Próxima pergunta pra você é Falando em comida Qual que foi a comida mais estranha Que você já provou até hoje? Eu acho que eu não sou esquisita em comida Eu gosto de provar de tudo Eu costumo dizer que eu sou uma boca Prova Prova Muito né? Que eu sou uma boca de provar as coisas Hum Eu acho que talvez O que eu tenha comido assim Mas que eu gostei até Fiquei assim Estranho Mastigar fora um caracol Né? Em Santarém né? Assim meio esquisito Mesmo coisa Mas Mas se me dessem pra comer Hoje eu comia Na boa Mas só comia uma vez Mas achei um bocadinho estranho né? Por ser Sei lá É uma coisa Foi os caracol Foi os caracol Em Santarém E me fala uma coisa Se eu chegasse e você falava Cláudia Se você pudesse comer só uma comida Pro resto da sua vida Escolher só uma Qual seria? E por que? Hum O que que eu gosto mais? Olha Eu gosto muito 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 De uma comida que é nossa mesmo É É macofre É couve É couve misturado com Coco Com amendoim Que não Eu adoro Não me importava comer todos os dias Porque é uma coisa que eu adoro Entende? Entendi Eu acho que por ser Pra mim É É muito saudável Porque ele leva uma Leva couve né? Leva couve E leva Amendoim E leva Ai meu Deus Coco Então Pra mim Por ser saudável né? Porque é uma coisa que eu gosto Gosto mesmo Comeram E qual que é Qual que é a comida que você cozinha E qual que ela gosta mais? Ah bacalhau Todo tipo de bacalhau Ah é? Ele gosta? Bacalhau com nata Bacalhau de pivo Ela adora bacalhau Então é uma coisa que se eu pudesse fazer todos os dias pra ele faria Ele comia todos os dias Mas claro Diferente Como é que se chama? Sim É o bacalhau O bacalhau ela tira Engraçado Engraçado que ele não Ele veio do Rio de Janeiro né? Não aprendeu nem a comer Entende? Aprendeu em Portugal Mas é uma coisa que ela ama Ele não tem problema nenhum em não comer Entende? É engraçado É engraçado que eu também gosto muito de bacalhau Bacalhau com nata Então Ele também Ele adora Bacalhau azeite de pivo Ele adora também com batata frita E uma cebolada por cima também Hum Ai tô com fome já agora Deu fome agora Inclusive amanhã vou fazer Até essa manhã Amanhã é dia dos pais também amanhã E é dia dos pais não é? É Não acho que já foi No Brasil foi Ah é? Não no Brasil não Mas aqui em Londres Alguns países da Europa Eu acho que é amanhã Aqui em Londres é amanhã Eu acredito que seja também Não tô É Porque normalmente É Eu acredito que aqui já foi Não tem... É? Passou Não Já foi dia dos pais sim Aqui na Alemanha já foi o dia dos pais Eu acho que é uma semana ou duas semanas depois do dia das mães Entendi É o dia dos pais É porque a Beatriz fez o cozinho da escola e deu pra ele Então já foi o dia dos pais Foi no domingo Retradar Foi dois domingos passados O dia dos pais Uhum Duas perguntas pra você Vamos lá Valde Antes da próxima pergunta Me fala Me fala durante a sua carreira Como auxiliar de enfermagem Tem alguma situação assim especial que você possa dividir que aconteceu com você durante sua carreira que você fala Não, essa situação eu vou guardar pra sempre no meu coração Um dos seus pacientes, alguma coisa assim bem especial aconteceu com você? É É assim Eu todos levo Eu levo em conta que todos pra mim nem são pacientes Pra mim eu levo pra mim como se fosse minha família Eu cuido deles como se fosse minha família Então pra mim todos os pacientes que eu cuido E que pronto, tenho mais contato com eles diariamente né Pra mim se tornam uma família A gente tem contato, a gente troca telefone entende? Se eles precisarem de alguma coisa de urgência Eu vou lá, entende? De madrugada Tô lá 24 horas por eles Então É Eu Cuido deles Eu costumo dizer que eu cuido deles Como gostaria que cuidassem também dos meus pais né Dos meus familiares Então eu não troco Não fico Ai porque É paciente Eu tenho que Engraçado que quando eu cheguei aqui na Alemanha Quando eu fui fazer o meu estágio A menina que me foi instruir né Como se deveria fazer ou não sei o que Eu cheguei no primeiro dia que eu cheguei Eu peguei na mão do paciente Bom dia, tudo bem Porque a gente tem que sentir esse calor né A gente tem Ela na hora me deu um esporo Ela falou assim Nunca mais você faz isso Pegar na mão do paciente Mas por que? Não pode Não pode pra família Paciente não é família Mas pra mim paciente é como se fosse uma família Entende? Eu tenho essa visão pra mim como se fosse É por isso que eu Todos os meus pacientes que eu tenho Quando eu digo pacientes que são Que eu tenho pacientes fixos mesmo Que eu vou Eu saio Como é que eu explico? Eu sou auxiliar de informática Mas eu pudo das pessoas em casa né Eu vou lá É privado né Não Não privado Pela firma Não privado É pela firma Isso Pega o cara da firma E eu rodo Visito os pacientes Pós-operatório Pacientes acamados Essas coisas todas Então eu tenho uma afinidade Muito grande com eles Porque a gente se torna uma família Porque pra além do meu trabalho Assim Eu costumo dizer A estrutura do trabalho Ela é equipa Não adianta só ser eu a trabalhar Sendo que o paciente também não possa trabalhar comigo Claro Então eu Então a gente se torna depois uma família A gente fica unido Porque eu acho que estamos no mesmo Temos que trabalhar na mesma direção Então eu levo isso muito a sério Como se fosse família Não existe aquela facitária Aquela Aquela igualidade Ou aquela A nível Não, você é paciente Não, não Existe Sempre que eu chego Chego com afeto Chego com calor humano pra dar E eles sentem isso Claro Porque muitas das vezes E eu compreendo perfeitamente O que eles estão a passar Então eu tenho que levar isso pra eles Pra que eles também possam estar bem E que se possam recuperar o mais rápido possível Mas eu noto que aqui Aqui na Alemanha As pessoas tem aquele nível Não, eu sou É Eu E você É você Não, pra mim somos todos iguais Então estamos todos no mesmo nível Então Essa é a gratificação que eu tenho Meu trabalho Amo Adoro meu trabalho Eu acho que eles Eu acho que seus pacientes São muito sortudos de ter você São São Não tenha dúvidas É verdade Eu me orgulho disso Não é que me esteja aqui a acabar Mas eu me orgulho disso E por incrível que pareça Se eu um dia ficar doente Ou as minhas filhas ficarem doentes E eu não avisar um dos pacientes Eu tenho um problema muito sério Quando eu volto Porque me perguntam Pra que você não avisou Eu falei assim Mas eu não tenho que avisar Que eu Que eu vou ficar doente Eu não tenho que avisar Ai não Porque aqui veio ontem Era muito grosso Eu disse Mas é assim Tem que aceitar Mas olha Mas eu estou aqui Estou de volta Entendi Mas é assim Tem que ser um velho de ferro Não pode ficar doente nunca Não, não Não pode ficar doente nunca Não A gente leva também um transpanete Quando chega lá Por que? A próxima pergunta pra você é O que você gosta mais Dos seus melhores amigos? Ah Sinceridade É Odeio Detesto primeiro Sinceridade Facilidade Não gosto de pessoas falsas Do meu lado Não gosto de pessoas Com energia negativa Não gosto de mentira Não gosto de mentira Se eu descobrir uma mentira Ah Meu Deus Pode Catar o espilhoto todo do cabelo Que eu vou fazer a festa Entende? Pra matar um por um Pra matar um por um E não Isso desse jeito mesmo Tá caindo a morte Tá caindo a morte Não Detesto pessoas falsas Não gosto E pessoas com energia muito baixa Eu me afasto Automaticamente Eu já sinto Já me afasto Então eu acho que pra mim Eu acho que todo tipo de relação Tem que ter votos de confiança Tem que ter Entende? Sinceridade Depois porque eu acho que tudo que For por mentira For por Falsidade Eu acho que não vai Não vai em diante Então eu levo muito a sério isso Muito a sério nas amizades Eu graças a Deus Eu não sou Eu também não sou daquelas pessoas Que tem amizades curtas As minhas amizades são pra valer Então eu levo muito a sério as minhas amizades E seleciono elas né Todas Seleciono elas Como eu posso explicar Com a família Com a família né Exatamente Irmãs Eu considero elas como minhas irmãs Considero elas como meus irmãos Mas eu levo muito a sério a amizade Muito a sério Por isso que eu às vezes costumo dizer Tenho poucos amigos Mas bons Bons Pra sempre Próxima Tá preparada pra última pergunta? Claro Por que não? Não Não, não, não Cláudia, antes da última pergunta As pessoas que estão assistindo a entrevista Gostariam de Começar uma carreira de auxiliar de enfermagem Ou como enfermeira Qual seria o seu maior conselho Pra essas pessoas? É assim Primeiro Eu quando falo Eu quando falo Porque eu também faço Quando falo Eu Estruo também né Eu levo os estudantes comigo Os estagiários também Anão comigo E eu converso muito com eles assim Meu amor Se for por dinheiro Por exemplo Aqui na Alemanha A gente ganha bem Estão de enfermagem Eles dão muito valor ao nosso trabalho Se for por dinheiro Não faça Faça por amor Porque você tem que ter amor pelo seu trabalho Você tem que gostar Porque na nossa carreira A gente encontra de tudo Eu acho que em qualquer tipo Em qualquer tipo De profissão Que trabalhe muito com o público Muito com pessoas A gente encontra de tudo Eu já fui discriminada Já me fecharam uma porta na cara Já me mandaram por lá que eu parto Mas eu nem por isso desisti A minha cabeça sempre mantém-se erguida Porque é isso que eu gosto Então eu sempre digo Você nesse percurso Você vai encontrar muita coisa boa e má Mas é importante que nesse momento Nesse percurso que você vai fazer Das coisas boas Tire proveito Mas das coisas mais também Tem que tirar proveito Não é só desistir Mas é muito importante Que todas as pessoas Que entram em qualquer tipo de profissão Que não entrem por parte financeira Mas por amar o que elas vão fazer Porque eu conheço muitas pessoas Que começam um curso Depois chegam ao meio do curso Dizem Não, não é isso que eu quero Então se não é isso que eu quero Por que começou? Perdeu tempo A começar Entende? E às vezes tirou a vaga De uma outra pessoa Que poderia estar lá no curso Para fazer o curso Entende? Então leve muito a ser Façam o curso Porque amam O que vocês querem fazer Não é pelo dinheiro Porque o dinheiro Não nos leva a nada nenhum E é importante Que a gente se sinta bem Naquilo que a gente faz No trabalho que a gente faz É importante Que a gente se sinta bem A vontade E o curso de enfermagem E o curso de enfermagem Não diria que seja um curso Muito difícil Mas também não diria que seja Muito fácil Porque eu acho que tudo Que você for fazer Por amor Entende? De coração Eu acho que tudo Cai e anda suavemente Eu como disse E vou continuar a dizer Eu amo meu trabalho Eu não trocaria meu trabalho Por nada Porque eu gosto daquilo que eu faço Amo mesmo Cuidar dos outros Cuidar do próximo Então isso é muito importante Porque vai começar Com o curso de enfermagem Você tem que amar o próximo Você tem que saber O porquê que você está ali Não adianta dizer Não, eu estou aqui Porque eu sei que é um curso Financeiramente E é um curso que tem sempre É uma profissão que você tem sempre São profissões que não desvalorizam Que a gente sempre precisa Na área da enfermagem Então eu aconselho sempre A pessoa focar na parte Entende? Profissional Mais do que na parte Financeira Eu aconselho mais isso Não sei se eu estou certa Ou errada Eu acho que no geral Cláudia Igual você falou Dá para ver Dá para sentir O quanto você gosta do seu trabalho Eu acho que a gente tem que se perguntar primeiro Então é isso que eu vou querer É isso que eu vou gostar Isso Então se pergunta Entendeu? E faça Mas faça mesmo assim gostando Com o coração Não faça pelo... Claro que o dinheiro é bom Alguma coisa é boa É tudo junto Mas você tem que pelo menos O principal é você gostar E querer fazer aquilo Entendeu? Acho que isso que é o principal Mas eu não acredito Eu acredito sim O dinheiro é bom Mas eu acho que o dinheiro não caminha junto É algo que você está fazendo pelo esforço É Se esforçar Uma hora crush Uma hora choca Exato Uma hora choca É verdade Então é sempre importante que você faça Assim... Tem pessoas que gostam de jardim É porque amam, paixão Trabalhar com flores É Engraçado que se você for a ver As coisas fluem As coisas... Você vê que a flor Até a flor toma o gosto Por estar sendo cuidado Por uma pessoa que sabe que está... Entende? É por isso que a profissão também é assim Qualquer profissão A enfermagem também é assim Se você fizer as coisas assim Com amor Entende? Você vê que os próprios pacientes Olha Te agradecem pro resto da vida É Então você se sente gratificada Eu me sinto todos os dias Olha Eu recebo elogios Por incrível que parece Você pode dizer assim Não, ela não está mentindo Eu recebo elogios todos os dias Dos meus pacientes Todos os dias Agradecem Entende? Obrigado por você cuidar de mim Obrigado por cuidar do meu pai Obrigado por cuidar do meu filho Então isso pra mim é gratificante É sinal que eles dão valor Aquilo que eu estou a fazer Entende? Com certeza Isso Não há dinheiro que pague Não há dinheiro Por você ser valorizado No seu próprio trabalho E eles sentem Como você falou As pessoas sentem com certeza Última pergunta pra você é Como que você gostaria de ser lembrada Quando você se for por um outro universo Qual que é a mensagem Que você gostaria que as pessoas lembrassem de você Que eles pensassem em você? Ai Primeiramente Eu me vejo ficar aqui por muito tempo E vai ficar Não Eu 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 As pessoas me chamam A Claudia dos dentes Porque eu estou sempre a sorriso Eu estou Então me lembrem assim Aquela Claudia dos dentes A Claudia do sorriso dela Entende? me lembrem assim lógico, muitas pessoas falam assim ah, mas você é muito boa, não é engraçado que depois que a gente mora as pessoas moram, não as pessoas moram, vai lá escreve, ah, mas ela era assim não, ela continua a falar de mim agora bom, bem de mim, em vida não quando eu morrer, então quando eu morrer lembre-se de mim, o meu sorriso, só isso bonito olha só, Cláudia, não é o final ainda vamos fazer agora o jogo o jogo rápido, ok? eu vou falar umas palavras, só fala uma palavra que vem na sua cabeça tá bom? O jogo rápido família uma palavra pra família união dinheiro seria felicidade? ok, amor paixão vida liberdade sexo sexo aaaah com a pimenta política hum, pegou fraco hum eu não sou muito interagida assim com a política mas o que que é que diga? confusão confusão ou discórdia religião a fé uma palavra pro medo angústia amizade verdadeira desejo desejo tudo de bom hum uma palavra remorso uma palavra ai, não tenho remorso eu não tenho, sabe William, eu não tenho remorso graças a Deus eu sou uma pessoa espiritualmente muito bem trabalhada nessa área não guardo grande cor de ninguém não guardo malgas de ninguém e sou uma pessoa muito frontal se eu tiver alguma coisa pra te falar não vou pra cama entende? com aquilo murmuindo se você estiver longe ligo mas não tenho remorso de ninguém até porque eu acho que guardar remorso é mágoa né? olha, eu tô aqui com 44 anos mas olha aqui a minha pele ah, não tem nem rugas de expressão, menino olha, eu não uso nem botox então, eu acho que se a gente guarda remorso eu acho que nada flui na vida eu acho que pelo contrário nos retarda sempre a caminhar pra trás então, sempre que acontece alguma coisa errada comigo que alguém me possa fazer alguma coisa eu sempre desejo que a pessoa mesmo caminhe, entende? e que a pessoa esteja bem espiritualmente porque eu, graças a Deus sou uma pessoa muito bem muito bem mesmo eu trabalho esse meu lado espiritual que nada me afeta porque eu não quero que estrague nada dentro de mim por causa de problemas ou brigas, não sei o que então, eu sou uma pessoa que não guardo remorso nem ninguém, nem mágoa de ninguém não guardo agora lembrei da palavra arrependimento é a mesma coisa, né? ah, arrependimento deixa eu falar de novo então, para você começar de novo então, uma palavra para o arrependimento arrependimento? não tenho arrependimento de nada não me arrependo de nada eu acho que tudo que eu fiz eu fiz no momento certo na hora certa eu acho que deveria se pudesse fazer tem certas coisas, claro que eu não deveria fazer mas não me arrependo de nada acho que foi é porque era preciso fazer é, tudo conta no final do dia, tudo conta tudo é parte para que a gente possa claro, claro se conhecer mais ainda exatamente sucesso carreira felicidade felicidade? isso, uma palavra família uma palavra para o do Zedorf ah, tudo de bom uma palavra para a Alemanha eu posso dizer vida boa? não ah, vida boa vida boa uma palavra para o Moçambique ah, Moçambique Moçambique saudades Maputo uma palavra diria também saudades saudades? e a última agora auxiliar de enfermagem uma palavra meu trabalho ai, eu tenho tanta coisa para falar mas peraí eu tenho que tentar querer pegar uma só ah, eu amo meu trabalho como eu disse amor amor sabia que você ia falar isso eu sabia que você ia falar isso vamos fazer de conta agora que eu vou encontrar o Aladir para um café e vou perguntar para ele Aladir qual que é a coisa mais bonita da Cláudia que vocês acham da Cláudia e o que é alguma coisa que ela devia improve que ela devia trabalhar ainda da sua opinião qual seria? não meu bumbum ele gosta agora teimosia eu bato de frente com ele então ele detesta isso porque ele acha que eu estou ele acha que ele está sempre com razão e eu também acho que estou com razão então pronto eu deveria mudar nesse aspecto mas não mudo porque ambos os dois nesse aspecto a gente se chora eu acho que em qualquer casal sabe teimosa eu sou principalmente quando eu sei que estou coberta de razão e eu vou lá e pico mas é assim agora a parte que ele gosta é o meu bumbum a resposta foi rápida e direita claro vamos fazer agora a Cláudia e a Caixa Mágica Cláudia e The Magic Box para fazer uma pergunta tá bom? mas antes disso vou tocar uma música mais uma vez vamos lá ok Cláudia você pode fazer uma pergunta para mim agora William o que que tu levou a sair do Portugal? pergunta legal olha só Cláudia quando eu morava no Brasil eu comecei eu estudava inglês eu tinha acho que 11, 12 anos a minha mãe ela trabalhava numa casa de uma senhora professora de inglês que que ela era dona de uma escola de inglês ainda é uma dona de uma escola de inglês uma empresária por acaso mês que vem ela vai vir pela primeira vez aqui virou uma grande amiga vou encontrar com ela entretanto eu sempre fui apaixonado pela língua inglesa sempre tive essa paixão de falar inglês e Portugal foi tipo um vamos dizer um presente porque assim é engraçado como que a vida leva a gente para lugares a gente faz e Portugal e Londres também Portugal foi um país que eu estou tão grato sou tão grato que Deus me colocou ali porque assim Portugal é um país que sempre está no meu coração sempre está no meu coração Portugal eu amo Portugal mas assim o que eu saí de Portugal vamos colocar dois motivos o primeiro porque eu sempre tive a vontade de morar num país onde eu pudesse falar inglês todos os dias como eu comentei é assim sempre tive vontade de morar num país onde eu posso poderia me aperfeiçoar a língua e outro sentido também outra razão de Portugal é que financeiramente como você sabe financeiramente Portugal na Europa é um dos países que financeiramente você não consegue estabilizar exatamente então assim são os dois motivos mas assim Portugal é um país que eu tenho assim no meu coração é como se fosse o Brasil entendeu para Portugal para que eu estivesse indo para descansar é tipo como se fosse o Brasil mas as duas razões é a língua pelo fato de falar inglês todos os dias e financeiramente que Portugal infelizmente como você sabe muito bem para morar lá para viver em Portugal é bem complicado financeiramente porque é difícil economicamente trabalha mais e ganha pouco é e depois que você mora em outro país da Europa você vê a diferença a diferença é muito grande é muito grande mesmo com certeza e os benefícios também que os países dão os países mas acho que Portugal agora está na boca do mundo por causa do Cristiano Ronaldo a Madonna morando em Lisboa agora então assim acho que tem muita coisa que Portugal está crescendo está evoluindo muito eu lembro Cláudia quando eu morava em Portugal eu ia para o eu lembro os únicos turistas que tinham lá eram os espanhóis que vinham de Vigo lembra? isso hoje em dia o Porto é um ponto turístico da Europa por causa das companhias como Ryanair EasyJax tem muitos voos as pessoas vão muito para lá então hoje em dia eu vejo quando eu vou de férias para lá eu falo meu Deus do céu como que o Porto evoluiu como que eu fico muito feliz de ver o Porto porque é uma cidade tão bonita tão linda você sabe como é uma cidade tão bonita e hoje em dia os turistas estão explorando mais estão sempre crescendo cada vez mais mas assim tem 17 anos atrás 18 anos atrás era outra história era outra história e você viveu no mesmo tempo que eu lá isso chegamos quase na mesma altura isso foi bem complicado mas assim é aquela coisa que nós falamos tudo conta e tudo a gente tem sempre que ser grato por tudo que passou porque hoje em dia quando eu olho para trás eu sou muito grato de ter passado por lá porque ficou no coração e conheci amigos como você assim que vai ficar para o resto da vida que não tem que contar e é engraçado Cláudia falando isso de vez em quando eu perguntava a Aladira então como é que está o William mas eu acho que vocês também não tem muito contato né não aquela coisa depois eu acho que hoje em dia as redes sociais né acho que encurtaram né encurtiu é tá sempre ali entendeu às vezes eu olho assim o Odir sempre de vez em quando manda mensagem o Odir então assim fica aquela ligação eu acho que eu era muito menino quando a gente tinha 9 anos é não eu era muito menino e os rapazes tudo assim o Odir já tinha você eu acho que a gente a gente levou você para Vigo não foi? como juntos? com certeza a gente ia viajar na altura os documentos a gente tinha que pegar lá lembra? é verdade é verdade com certeza eu ia para o cinema ou no óper no óper do Aladir lembra do óper eu lembro do óper tipo agora bem na cabeça a memória é verdade mas assim Cláudia primeiramente eu quero agradecer pela entrevista quero agradecer por você ter aceito o meu convite porque assim eu lembro uma das memórias que eu tenho de você que eu falo eu nunca esqueço o Aladir falando de você e você aquela alegria toda sempre dando risada desse jeito olha continua na mesma não mudou nada eu acho que está pior e tem uma situação que eu nunca esqueço de você que o Aladir me falou uma vez que eu ia muito no cinema com o Vítor lembra do Vítor a namorada que tinha portuguesa a Paula a Paula a gente veio muito no cinema e eu lembro que uma vez acho que o Aladir foi você foi também e ele falou William você vai ver um filme de terror com a Cláudia você só dá risada porque ela grita por tudo eu até hoje não gosto de ver um filme de terror não gosto eu fico naquele suspense naquele suspense o que que vem agora aí quando aparece já a mulher eu já sou quer dizer eu é que estou fazendo até um filme eu faço mesmo um filme sabe aí o povo todo no cinema sabe o povo olha a gente para com isso quieta para com isso mas por que você me trouxe num filme para eu ficar quieta não tem como eu tenho essa memória muito assim viva na minha cabeça estou lá te falando William vai no filme de terror com a Cláudia para dar risada porque ela não para ela grita toda hora eu grito grito e é engraçado também quando eu estou às vezes num filme de guerra aí o bandido está lá atrás mas meu pai também é assim aí eu fico a gente fica se comunicando de tela olha olha ali meu pai também é assim meu pai até chuta até as coisas que tiver à frente que nem no futebol entra no filme entra no filme eu entro também eu entro lá dentro eu fico nervosa um dia eu falei se eu estivesse lá eu dava dois tapas naquele Tom Cruise que estava vendo ai Cláudia mas assim é uma felicidade grande de ver você feliz com as suas filhas de ver você feliz realizada no seu trabalho estar morando num lugar que você gosta que te gratifique então assim eu fico feliz mesmo de ver e quando eu pensei quando eu pensei em você eu falei não tenho certeza que vai ser uma entrevista bem engraçada eu falei eu comentei com uma amiga minha ela falou hoje de manhã eu lembrei de você hoje eu vou dar risada eu tenho certeza que eu vou dar risada com a Cláudia hoje à noite eu é que te agradeço imensamente pela oportunidade que você me deu é lógico que eu vou aparecer nas redes sociais olha que mentida né muito obrigado eu é que agradeço imensamente por você me dar essa oportunidade apesar da gente muito tempo não se falar mas eu acho que a ligação eu vejo exatamente eu vejo a tua publicação a gente põe um gosto eu acho que hoje em dia graças a Deus nós temos que muito agradecer as redes sociais porque elas apesar de nós estamos longe uns dos outros mas eles nos aproximam a gente não esquece olha a gente tem eu lembro que eu tinha um caderninho que eu apontava as datas do nascimento das pessoas os aniversários os não precisam porque o próprio Facebook já me lembra que ali ali e uma coisa Cláudia eu sempre o Aladir tá aí agora ou não? o Aladir foi trabalhar foi trabalhar tá bom eu falei pra ele que tem uma entrevista ele olha como se diz filho de paz boa brincadeira eles falam filho de paz boa sorte não é boa sorte boa brincadeira vale muito Cláudia antes de você ir embora se você pudesse por favor deixar uma mensagem positiva alguma coisa que você que você gosta uma mensagem positiva sobre mim ou sobre você no geral não mensagem positiva passar uma mensagem positiva para as pessoas que estão assistindo o programa eu diria que é pra elas levarem a vida com moderidade como se diz é moderidade né moderadamente moderadamente né levassem a vida moderadamente aproveitassem bastante sabe nada de briguinhas porque olha não estamos mais nessa fase de briga não vamos perder tempo com isso o mundo está aí a acabar as portas sabe aqui a guerra está aqui do nosso lado não está longe e principalmente nós que somos como cooperantes né assim por exemplo Londres Alemanha nunca se sabe se uma bomba vai vir cair aqui então aproveitem a vida o máximo que pode longe com moderidade né só que é assim porque hoje estamos aqui a gente não sabe você viu como começou a guerra voltar no assunto da guerra como começou a guerra na Ucrânia nós em momento nenhum eu ia imaginar né que a gente ia ver esses filmes essas imagens que aparecem na televisão sabe que é muito chocante eu as vezes me pego a pensar meu Deus não é nós nós estamos aqui do lado mas assim a coisa mais positiva a palavra mais positiva que eu passo para as pessoas é vivam a vida aproveitem o momento porque ninguém sabe o dia da manhã aproveitem entende porque um dia estamos aqui mas amanhã não sabemos o que não espera porque já estamos a passar por tanta coisa tanta coisa entende foi corona agora é agora e o que vem mais então não esperem para ninguém ver o que vem aproveitem a vida vamos lá tomar umas cachaças acima os seus escletos bater os bumbum ai meu Deus vai se divertir vai aproveitar a vida fica deixando de falar com o pai fica deixando de falar com o irmão com o amigo não sei o que não aproveita a vida gente a vida é um segundo é um segundo é verdade é muito rápido essa é a mensagem de paz tranquilidade o grupo de energia é boa energia sabe eu transmito quem tiver problema está aqui a psicóloga Cláudia vem conversa deixa os comentários deixa os comentários aí na entrevista que olha Cláudia precisando de ajuda precisando de um conflito precisando de ajuda estou aqui eu para dar um bom astralo de pimenta para cima eu graças a Deus eu não tenho dia eu não tenho dia pior não tem dia negativo não tem dia ruim para mim sabe eu as vezes eu entendo certas pessoas que acordam no mau humor eu digo gente Deus nos deu a oportunidade da gente acordar então já agradece agradece é verdade já agradece você ainda quer ficar mau humor quer estragar o dia dos outros vai se cascar menino vai se cascar menino minha querida um abraço para você obrigado obrigada eu é que agradeço Deus te abençoe continua ser esse menino maravilhoso continua olha continua William continua eu não sei como eu te falei não sei o que te levou para o Thiago não disseste que foi por causa da língua eu espero que você esteja muito feliz que você tenha mesmo encontrado o seu destino mas eu ainda vejo você ainda tem muito que aprender ainda vejo que você ainda vai rodar esse mundo todo e eu olha não digo mais a vida nos surpreende e você fez parte desse projeto bonito que eu estou trabalhando agora ah sim amém graças a Deus olha espero que eu tenha dado maior valia com certeza com certeza olha um beijo fica bem um beijo para você beijo muito obrigado tchau 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 então você gostou do show? não esquece de dar um like compartilhar e também não esquece de subscrever no canal e se você gostaria de ser parte do show primeiro subscrever no nosso canal e depois disso vá no nosso website www.williamandhemagicbox.com e mande-nos um request dizendo por que você gostaria de ser parte do show e eu vejo você lá tchau tchau até a próxima tchau 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 tchau